Resumo de 11 Tons de Felicidade no Trabalho Logo no começo do livro, Tiago comenta o fato de que embora muitas pessoas ganhem bem, isso não condiz com seu estado de espírito no trabalho, nem fora dele. Isto é, dinheiro não é sinônimo de felicidade, principalmente se o trabalho exercido for algo que não nos faça bem. O autor ainda apresenta uma estatística interessante sobre o tempo que passamos no trabalho, cerca de 1.800 horas por ano. O que por sua vez, totaliza aproximadamente 31% do nosso tempo enquanto estamos acordados. Existe felicidade no trabalho? Em síntese, dizer-se feliz no trabalho, significa que você se sente realizado com aquilo que faz. Ou seja, sua atividade profissional promove bem-estar e alegria para sua vida. Portanto, quem está feliz no trabalho se mantém motivado, mesmo diante de uma rotina pesada e cansativa. Será mesmo? Em contrapartida à ideia de ser feliz no trabalho, temos o fato de que a grande maioria de nós não tem vontade de trabalhar, não consegue curtir o final de semana por saber que na segunda-feira terá que trabalhar, entre outros sintomas. Dito isso, Tiago diz que é totalmente ser feliz no trabalho, desde que você busque por isso. E para tal, é preciso conhecer os fatores que contribuem para a satisfação no emprego. 11 fatores de felicidade no trabalho. De acordo com Tiago, é preciso identificar os principais aspectos que nos deixam mais felizes no trabalho e, em seguida, é preciso persegui-los. São eles. Aptidão. Cultura organizacional. Remuneração. Localização do emprego. Viagens profissionais. Saúde e segurança. Ambiente de trabalho. Aprendizado. Reconhecimento. Estabilidade. Exposição pública. São estes os 11 tons de felicidade no trabalho, que dão nome ao livro de Tiago. O que te faz bem? A começar pela aptidão, todos sabemos que diz respeito àquilo que gostamos de fazer e fazemos bem. Acontece que nem sempre existe uma profissão que esteja em total harmonia com as coisas que gostamos de realizar no dia a dia. Daí a razão da grande maioria das pessoas serem felizes no trabalho. Mas em todo caso, Tiago explica que é importante trabalhar com aquilo que gosta. Isso é a premissa para se sentir mais feliz no trabalho. O autor ainda diz que se você não souber ao certo qual sua aptidão, o ideal é procurar um orientador vocacional. Mas além da aptidão, pensar na cultura organizacional da empresa em que vai trabalhar ou está trabalhando, é crucial para se sentir mais feliz no ambiente de trabalho. Estar alinhado aos valores da empresa é algo importante para assegurar que você se sentirá bem trabalhando ao lado dos gestores e colegas de profissão. Se a moral da empresa confronta sua ética, isso pode ser um problema para sua saúde mental. Agentes essenciais Dentre os principais agentes que influenciam em nosso grau de felicidade no trabalho estão a remuneração, a localização do trabalho e as obrigações profissionais. Nesse sentido, sem dúvidas, uma boa remuneração é um aspecto relevante para manter um funcionário feliz dentro da empresa. Mas isso não é tudo. Se você precisa se deslocar quilômetros para chegar até a empresa, o que por sua vez, pode resultar em o uso de um transporte conturbado e nocivo, como por exemplo, pegar ônibus lotado em meio à pandemia, certamente será difícil se manter 100% feliz. Em suma, Tiago diz que buscar por um ambiente de trabalho que ofereça o mínimo de qualidade de vida, dentro e fora dele, é essencial para a vida do trabalhador. E isso não inclui ficar horas e horas dentro do coletivo. Segurança e reconhecimento profissional Por fim, podemos englobar os demais tons de felicidade no trabalho em segurança e reconhecimento profissional. Isso porque saúde e segurança, ambiente de trabalho, aprendizado, reconhecimento, estabilidade, exposição pública, fazem parte de um grupo muito seleto e necessário para garantir uma vida saudável e repleta de satisfação. Quando você está em um emprego que assegura sua saúde física e mental, ora por oferecer boas condições de trabalho, ora por contar com um bom plano de saúde, dê certo. Você se sente mais motivado a ir trabalhar. Além disso, estar em um ambiente de trabalho tranquilo e organizado, onde os líderes exercem um papel positivo sobre os demais colaboradores. Oferecendo qualificações e treinamentos, também é uma forma de garantir bem-estar e aprendizado para o funcionário. Por fim, o reconhecimento, a estabilidade e a exposição pública, ficam por conta de algo essencial na vida de qualquer trabalhador, a realização profissional. Sentir-se realizado está no topo da pirâmide construída com base nos 11 tons de felicidade no trabalho.